O Tribunal Se pra julgar o Filho de Deus Que ato condenável será que ele fez? Qual o tipo de crime que ele cometeu? Uns dizem doloso, outros dizem culposo Mas qual será o seu? Montar um grande júri pra matar Jesus Uma pena de morte foi lançada ali Em todo Israel antes nunca se viu alguém julgado assim Foi condenado pois curou o cego Foi condenado por parar o vento Foi condenado porque perdoou Porque tirou a dor, arrancou o sofrimento Foi o culpado porque trouxe a vida Há quatro dias quem estava morto Foi perseguido pois na multidão Esses partiam são, curando todo o povo O tribunal abriu sessão O sacerdote sem razão Pra condenar o meu Jesus Lançou na cruz como prisão Eles não sabem o que fizeram Mataram o mestre de uma vez Perdeu no júri popular Mas o pecado ele venceu Cantai, ele enfrentou a morte por você Pra te dar o direito de viver Celebre o seu nome dando glória Tome força e dá vitória então Cantai, desperta é a hora de reagir Ele chorou pra ver você sorrir O preço que foi pago no Calvário Mudou todo o cenário por você O tribunal abriu sessão O sacerdote sem razão Pra condenar o meu Jesus Lançou na cruz como prisão Eles não sabem o que fizeram Mataram o mestre de uma vez Perdeu no júri popular Mas o pecado ele venceu Cantai, ele enfrentou a morte por você Pra te dar o direito de viver Pra te dar o direito de viver Celebre o seu nome dando glória Tome força e dá vitória Cantai, desperta é a hora de reagir Ele chorou pra ver você sorrir Ele chorou pra ver você sorrir O preço que foi pago no Calvário Lutou todo o cenário por você Jesus venceu Jesus venceu E sobre a morte triunfou E todo inverno ali perdeu Jesus venceu Ele venceu Ele venceu Seu mestre está bem vivo aqui Ressuscitou Filho de Deus Jesus venceu Ele venceu Ele venceu Deus E o único Ele éugu Ele vem O desempenho T PETE realizar Um homem em desespero Aos pés de Jesus se ajoelhava O principal da sinagoga Jairo ele se chamava A sua filha estava pra morrer em sua casa Era o sonho da família Era quem Jairo mais amava Pediu a Jesus pra que seguisse até sua casa E estendesse as mãos A única esperança que ele tinha Em ver sua filha voltar a correr Jesus vem me socorrer O inesperado acontecer Seus amigos correram para anunciar A pior notícia que Jairo podia escutar Jairo vai pra casa Sua filha morta está Deixa o mestre em paz Você tem o funeral para realizar E naquele momento Jairo estava em prontos Achando que tudo tinha acabado Mas Jesus olhou em seus olhos e disse Jairo, não temas Crê somente que eu tenho hoje Algo extraordinário pra fazer na tua casa E Jesus chegou na casa E Jesus chegou na casa E o povo que chorava ele mandou sair A menina não está morta e está dormindo E o espírito de morte teve que sair Quando escutou Jesus Entrando na casa Não temas Ele entrou na casa Não temas Ele entrou na sala Não temas Ele entrou no quarto Não temas Tô com uma menina Não temas Ela é só viva Não temas Ela está andando Não temas É Deus ressuscitando Crê somente Na casa Não tem vida O inesperado Acontecer Seus amigos correram para anunciar A pior notícia que Jairo podia escutar Jairo vai pra casa Sua filha morta está Deixa o mestre em paz Você tem o funeral para realizar E Jesus chegou na casa E o povo que chorava ele mandou sair A menina não está morta e está dormindo E o espírito de morte teve que sair Quando escutou Jesus Entrando na casa Não temas Ele entrou na casa Não temas Ele entrou na sala Não temas Ele entrou no quarto Não temas Tô com uma menina Não temas Ela é só viva Não temas Ela está andando Não temas Ele se ressuscitando Crê somente Na casa Ela é só viva Ela é só viva Na casa tem vida Cresce a mente Na casa tem vida Cresce a mente Na casa tem vida Cresce a mente Cresce a mente Mas a glória maior Deus reservou pra mim No encontro triunfal No cerimonial Vale a pena ser fiel Eu vou morar no céu Eu não abro mão do céu Meu destino é o céu Deus vai me arrebatar Com ele vou voar Tenho um endereço novo Aqui não é o meu lugar Eu não abro mão do céu Eu vou morar no céu Eu não abro mão do céu Meu destino é o céu Deus vai me arrebatar Com ele vou voar Tenho um endereço novo Meu endereço é na cidade de Deus Em um ar de ouro eu vou caminhar Estou imaginando a árvore da vida Em questão de tanto eu irei calar Meu endereço é na cidade de Deus O teu passaporte eu te conquistei Autenticado pelo sangue do Cordeiro Vou morar pra sempre Juninho de Deus Vai a pena ser fidel Eu vou morar no céu Eu não abro mão do céu Meu destino é o céu Deus vai me arrebatar Com ele vou voar Tenho um endereço novo Aqui não é o meu lugar Eu não abro mão do céu Meu destino é o céu Deus vai me arrebatar Com ele vou voar Tenho um endereço novo Meu endereço é na cidade de Deus Em um ar de ouro eu vou caminhar Estou imaginando a árvore da vida Em questão de tempo eu irei calar Meu endereço é na cidade de Deus O meu passaporte eu te conquistei Autenticado pelo sangue do Cordeiro Vou morar pra sempre Juntinho de Deus Eu não abro mão do céu 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 Na casa eu vou voar No endereço novo eu só quero adorar O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chama O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar Ele vem, eu sei que Ele vem Ele vem Meu endereço é na cidade de Deus Eu vou caminhar Estou imaginando a árvore da vida Em questão de tempo eu irei Meu endereço é na cidade de Deus O meu passaporte eu já conquistei Autenticado pelo sangue do torneiro Vou morar pra sempre Juntinho de Deus 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 Eu atravessaria um deserto Eu atravessaria um deserto Juntinho de Deus 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 Tua presença é o meu sustento O ar que eu respiro, não me vou sentir Eu sou capaz de dar a volta ao mundo Milhões de vezes se estiveres comigo Enfrentaria leões, derrubaria gigantes Sem armadura, fariam impossível Tua presença vale mais que tudo E eu me recuso a viver sem Ti Tua presença é o teu sustento O ar que eu respiro, não me vou sentir Tua presença vale mais que tudo E eu me recuso a viver sem Ti Tua presença é o meu sustento O ar que eu respiro, não me vou sentir Tua presença é o teu sustento E eu me recuso a viver sem Ti Tua presença Tua presença é o teu sustento 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 E eu me recuso a viver sem Ti O Senhor está presente Quem me viu entrar em casa e fechar a porta no meu sofrimento Vai passar no outro dia e ver a porta aberta E nem um lamento porque Deus visitou minha casa E escutou o meu clamor E a porta se abriu de novo Porque o azeite transbordou Porta fechada não é necessariamente um tempo de sofrimento Nem o mundo desabando Mas é o azeite transbordando É o azeite transbordando Porta fechada é o ambiente da presença Uma glória tão intensa Eu me prostro adorando E o azeite já está transbordando 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 Deixa o azeite já está transbordando Deixa o azeite transbordando Deixa o azeite transbordando Então fecha a porta e deixa o azeite transbordando Deixa o azeite transbordando Porta fechada não é necessariamente um tempo de sofrimento Nem o mundo desabando Mas é o azeite transbordando É o azeite transbordando Porta fechada é o ambiente da presença Tão uma glória tão intensa Eu me prostro adorando O azeite já está transbordando O azeite já está transbordando Deixa o azeite transbordando Deixa o azeite transbordando Deixa o azeite transbordando Então fecha a porta e deixa o azeite transbordando Deixa, 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 deixa O azeite já está transbordando O azeite já está transbordando O azeite já está transbordando Hoje é chegado o tempo de vitória pra você Deus me mandou até aqui para profetizar Sobre sua vida, sobre seu lar O anjo está descendo para lhe entregar Aquela bênção que jurava impossível Aquele sonho que andava destruído Deus restaurará sua vida Todas as promessas dele hoje serão cumpridas Você veio até aqui por um motivo certo Mesmo que esteja passando por deserto Persevere meu irmão, pois é chegada a hora A sua vitória está descendo agora Os sonhos, vitórias, as bênçãos Olherá no altar do Senhor Pois és o fiel, o atorador O choro, as lágrimas, o canto Cessarão ao verem o esplendor Na sua vitória Hoje é chegado o tempo de vitória pra você Deus me mandou até aqui para profetizar Sobre sua vida, sobre seu lar O anjo está descendo para lhe entregar Aquela bênção que jurava impossível Aquele sonho que andava destruído Deus restaurará sua vida Todas as promessas dele hoje serão cumpridas Você veio até aqui por um motivo certo Mesmo que esteja passando por deserto Persevere meu irmão, pois é chegada a hora A sua vitória está descendo agora Os sonhos, vitórias, as bênçãos Olherá no altar do Senhor Pois és o fiel, o atorador O choro, as lágrimas, o canto Cessarão ao verem o esplendor Da sua vitória Seja um fiel adorador Mesmo que esteja passando pela dor Passe adorando e até declarando Meu Deus comigo está Seja um fiel adorador Mesmo que esteja passando pela dor Passe adorando e até declarando Meu Deus comigo está Seja um fiel adorador Mesmo que esteja passando pela dor Passe adorando e até declarando Meu Deus comigo está Os sonhos, vitórias, as bênçãos Olherá no altar do Senhor Pois és o fiel, o atorador O choro, as lágrimas, o canto Cessarão ao verem o esplendor O choro, as lágrimas, 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 as lá É muito bom ver nosso nome Em cartazes e jornais Ter nossa foto estampada em revistas Poder ouvir a nossa voz Nas melhores rádios do país Tudo isso é muito bom Mas pra Deus é nada Mas pra Deus é nada É muito bom a gente ter Dinheiro, glamour e glória Sua presença trai a grande multidão Você pode ser estrela Alcançar o topo da fama Tudo isso é muito bom Mas pra Deus é nada Mas pra Deus é nada Não use o dom que Deus te deu pra se promover Deus não precisa de artistas Ouça agora a voz do Espírito de Deus Que gemendo e chorando Ele grita Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória Já é a última hora Ouça a voz do Espírito dizer Eu quero almas Não use o dom que Deus te deu pra se promover Deus não precisa de artistas Deus não precisa de artistas Ouça agora a voz do Espírito de Deus Que gemendo e chorando Que gemendo e chorando Ele grita Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito de Deus Eu quero almas Pra que tanto orgulho e falta de união Estão correndo atrás da melhor posição E as almas estão morrendo Ouça agora a voz das almas que estão clamando E o Espírito de Deus Dizendo assim Dizendo assim Eu quero almas Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito de Deus Dizendo assim Eu quero almas Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito dizer Eu quero almas 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 Como a palmeira Como a palmeira Quando o vento passar Eu vou estar de pé Como a palmeira Como a palmeira Como a palmeira Quando o vento passar Eu vou estar de pé Quando o vento vem, a palmeira se curva Quando o vento vem, a palmeira se abaixa Quando o vento vem, a palmeira se arrasta Quando o vento vem, sabe se dobrar Mas quando o vento vai, a palmeira se ergue Quando o vento vai, a palmeira levanta Quando o vento vai, vejam como é O vento vai, mas a palmeira fica em pé É assim comigo, é assim com você O inimigo levanta pra tentar nos deter Ele até devora o que não tem raiz Mas nem sempre foi do jeito que ele quis Sou firmado na rocha, meu sustento é o Senhor E não tem vendaval pra abalar minha fé Se for preciso, me humilho, posso até me dobrar Mas quando o vento passar, eu me coloco de pé Como a palmeira, como a palmeira Como a palmeira, quando o vento passar, eu vou estar de pé Como a palmeira, como a palmeira Como a palmeira, quando o vento passar, eu vou estar de pé Como a palmeira, como a palmeira Como a palmeira, quando o vento passar, eu vou estar de pé Como a palmeira, como a palmeira Como a palmeira, como a palmeira Como a palmeira, quando o vento passar, eu vou estar de pé Como a palmeira, quando o vento passar, eu vou estar de pé Como a palmeira, quando o vento passar, eu vou estar de pé Como a palmeira, quando o vento passar, eu vou estar de pé Cristo é meu equilíbrio Toda mente sinto a luz Causa o corpo inteiro adoecer Os sintomas da minha alma São causados pelo toque Das mãos que carregaram o meu sofrer O seu coração humilde Não deixou o meu morrer Mas da sua mocidão Eu preciso aprender Só alguém com fardo leve Com um jugo suave Pra charar a minha vida Sonho com eternidade Mas minha realidade É tratar o meu caráter Para o mal que há em mim Não vencer Fui diagnosticado pelo meu Senhor Minha cura está chegando Em tratamento estou A receita do milagre tenho em minhas mãos E nela está escrito retenção Qual é o endereço dele? É no quarto de oração Qual o preço da consulta É o valor da salvação O pecado é o veneno que se espalhou O sangue é o antídoto que nos salvou A morte era o laudo para todos nós Até que lá na cruz surgiu uma voz Está tudo consumado Está tudo consumado Eu já fui ressuscitado Aceitei o meu Senhor Em tratamento estou Em tratamento estou Ele veio curar os enfermos E com Ele para o céu eu vou Vou falar o nome dele É Jesus o meu doutor O seu coração humilde Não deixou o meu morrer Mas da sua mansidão Eu preciso aprender Só vim com fardo leve Com um jugo suave Pra sarar a minha vida Sonho com a eternidade Mas minha realidade É tratar o meu caráter Para o mal que há em mim Não vencer Fui diagnosticado pelo meu Senhor Minha cura está chegando Em tratamento estou A receita do milagre tenho em minhas mãos E nela está escrito redenção Qual é o endereço dele? É no quarto de oração Qual o preço da consulta? É o valor da salvação O pecado é o veneno que se espalhou O sangue é o antídoto que nos salvou A morte era o laudo para todos nós Até que lá na cruz Até que lá na cruz surge uma voz Está tudo consumado Eu já fui ressuscitado Aceitei o meu Senhor Em tratamento estou Em tratamento estou Ele veio curar os infernos E com Ele para o céu eu vou Em tratamento estou Em tratamento estou Vou falar o nome dele É Jesus o meu doutor É Jesus o meu doutor Estou em guerra Estou em guerra Na luta contra o mal Estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra Contra o pecado eu estou em guerra Não vou ceder Há um campo de batalha Há um campo de batalha Que dentro de mim preciso vencer O pecado todo dia tem ofertas Pra me conter Querendo na base se infiltrar Mas não vou negociar Não vou tirar a farda No campo de batalha Não vou baixar a guarda O meu alvo não é o sangue Nem a carne É contra principados E contra potestades Bandeira branca não Paz com pecado não Da santidade eu não abro mão Contra o pecado eu estou em guerra A santidade eu não vou perder E nessa guerra contra potestades Armado com a palavra eu posso vencer Estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra Na luta contra o mal Estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra Contra o pecado eu estou em guerra Não vou ceder Há um campo de batalha Que dentro de mim preciso vencer O pecado todo dia tem ofertas Pra me corromper Querendo na base se infiltrar Mas não vou negociar Não vou tirar a farda Do campo de batalha Não vou baixar a guarda O meu alvo não é o sangue Nem a carne É contra principados E contra potestades Bandeira branca Bandeira branca não Paz com pecado não Da santidade eu não abro mão Contra o pecado eu estou em guerra A santidade eu não vou perder E nessa guerra contra potestades Armado com a palavra eu posso vencer Estou em guerra Estou em guerra Na luta contra o mal Estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra Contra o pecado eu estou em guerra Na torre de vigia não posso vacilar Minha fada é tua palavra que vai me camuflar O inimigo não vai conseguir me enxergar Meu alvo é santidade, eu vou avançar Na torre de vigia não posso vacilar Minha fada é tua palavra que vai me camuflar O inimigo não vai conseguir me enxergar Meu alvo é o céu, eu vou avançar Eu vou avançar Eu vou avançar Eu vou avançar o pecado eu estou em guerra A santidade eu não vou perder E nessa guerra contra potestades Armado com a palavra eu posso vencer Estou em guerra Estou em guerra A luta contra o mal Estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra Contra o pecado eu estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra Estou em guerra Contra o pecado eu estou em guerra 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 Contra o pecado eu estou em guerra Ah, ah, ah A oração é um combustível Que faz o crente ir além do impossível A oração é uma bomba Que quando o crente ora o inferno se assombra A oração é chave Que abre porta onde não existe porta Quando você ora Uma revolução no céu provocar Faça como uma criança quando quer brinquedo Chora, chora, pede, pede que não tem segredo Pai do céu se incomoda, seja insistente Quando você ora a oração é registrada E a resposta tem até data determinada Logo, logo o anjo vem e entrega o presente A oração faz o trono de Deus se levantar Faça um teste e comece a aclamar Que a vitória vem aí A oração acerta e cheia o coração de Deus Ele não desampara o fim do céu Pode clamar que Ele vai te ouvir Pode clamar que Ele vai te ouvir Pode clamar que Ele vai te ouvir Oração é chave Que abre porta onde não existe porta Quando você ora Uma revolução no céu provoca Faça como uma criança quando quer brinquedo Chora, chora, pede, pede que não tem segredo Pai do céu se incomoda, seja insistente Quando você ora a oração é registrada E a resposta tem até data determinada Logo, logo o anjo vem e entrega o presente A oração faz o trono de Deus se levantar Faça um teste e comece a aclamar Que a vitória vem aí A oração acerta e cheia o coração de Deus Ele não desampara o fim do céu Pode clamar que Ele vai te ouvir A oração faz do trono de Deus se levantar Nosso teste começa a aclamar Que a vitória vem aí A oração acerta e cheia o coração de Deus Ele não desampara o fim do céu Pode clamar que Ele vai te ouvir 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 Estamos ao segundo da última hora Em silêncio assistindo o mundo agonizando O novo comando está nas novas terras Disfarçadamente já nos rouba a fé Ele quer a posse dessa juventude Prometendo sonhos Falsa liberdade Sensualidade Droga E são as suas armas E ainda dizem que isso é normal Como a cidade santa guarde o coração Levante sua voz nesta geração Seja sal, seja luz, um adorador Estremeça a terra com o seu louvor Aqui não é o seu lugar Você pertence a Deus Guarda o que tens O rei está voltando É tempo de se preparar Pois é chegado o reino de terra Guarda o que tens O rei está voltando Aqui não é o seu lugar Você pertence a Deus Você pertence a Deus Você pertence a Deus Invocai e buscai Enquanto se pode achar Seja uma voz para milhões Que caminham para o abismo É Ele quer a posse dessa juventude Prometendo sonhos Falsa liberdade Sensualidade Droga E são as suas armas E ainda dizem que isso é normal Como a cidade santa guarde o coração Levante sua voz nesta geração Seja sal, seja luz, um adorador Estremeça a terra com o seu louvor Aqui não é o seu lugar Aqui não é o seu lugar Guarda o que tens Guarda o que tens O rei está voltando É tempo de se preparar Pois é chegado o reino de terra Aqui não é o seu lugar Guarda o que tens O rei está voltando O rei está voltando Aqui não é o seu lugar Você pertence a Deus Guarda o que tens Guarda o que tens Guarda o que tens O rei está voltando O rei está voltando Aqui não é o seu lugar Você pertence a Deus 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 Foi Salomão Um homem ungido por Deus E escolhido para o seu povo julgar Um grande rei em Israel Foi Salomão Foi Salomão Sabedoria não se vi Não havia em outro rei Em outro lugar Era o mais sábio entre as nações Duas mulheres Duas mulheres ali chegaram chorando De frente àquele rei Logo foram falando O vivo é meu filho Dela é quem morreu A outra também disse Esse filho é meu Estava em meu seio Quando eu acordara E a criança bela morta Já estava Por isso o rei te peço Julgue ao meu favor Deus sempre é fiel E da mãe que sabe a dor E o rei disse Traga essa criança Eu vou cortar E a metade do filho A cada mãe Vou entregar E uma espada afiada O rei desempanhou E uma daquelas mulheres Suplicando então falou Entregue o meu filho a outra Melhor que o velo morrer Salomão se levantou E o veredito fez saber Entregou o menino Aquela mãe Disse em mansão Só mentiu A morte Mãe teria A tal decisão Justo Revela o escondido Justo Socorre os aflitos Ele é Deus É poderoso O rei das nações Desaloja os mistérios Que esconde no coração Justo Justo Enxerga sentimento Justo Faz check-up por dentro E desvenda os segredos Que os olhos não veem E os seus sonhos perdidos Faz acontecer Duas mulheres ali chegaram chorando De frente àquele rei logo foram falando O vivo O vivo é meu filho Dela é quem morreu A outra também disse Esse filho é meu Restava em meu senho quando eu acordara E a criança dela morta já estava Por isso o rei te peço julga o meu favor Deus sempre é fiel e da mãe sabedor E o rei disse Traga esta criança Eu vou tortar E a metade do filho A cada mãe Vou entregar E uma espada afiada O rei desembanhou E uma daquelas mulheres Suplicando então falou Entregue o meu filho A outra melhor que o velo morrer Salomão se levantou E o veredito fez saber Entregou o menino Aquela mãe disse Em mão só Somente o amor de mãe Teria a tal decisão Justo Revela o escondido Justo Socorre os aflitos Ele é Deus É poderoso O rei das nações Desaloja os mistérios Que esconde no coração Justo Enxerga sentimento Justo Faz check-up por dentro E desvenda os segredos Que os olhos Olhos não vêm E os seus sonhos perdidos Faz acontecer Justo Ele é justo E desvenda os segredos E desvenda os segredos Quem viu o filho de jacó Dentro da prisão Já decretava ali a sua direção Quem viu o filho de jacó Dentro da prisão Já decretava ali a sua direção Não Não Se você soubesse a força que há na pé Não haveria impossível pra você Derrubaria toda a lógica humana Se Davi não enfrentasse era o fim Se José não acreditasse era o fim Acredite, Deus vai usar a tua fé Para uma revolução Vai dar um giro a tua vida O que veio derrubar vai te levantar Vai dar um giro a tua vida O que veio destruir vai te restaurar Vai dar um giro a tua vida O que veio pra matar me dará Vai dar um giro a tua vida Vem surpresa aí, vem surpresa aí Vai ser um giro de 360 graus Vai ser um giro de 360 graus Vai ser um giro de 360 graus O que na sua vida vai acontecer Vai ser um giro de 360 graus Vai ser um giro de 360 graus O que na sua vida vai acontecer Senhor Senhor Tua palavra é tudo o que é preciso Para mudar a lógica humana Para o escravo governar o Egito Senhor Tua palavra é tudo o que é preciso Tua palavra é tudo o que é preciso Para ver uma revolução Para o menor da casa Surpreender a previsão Vai dar um giro a tua vida O que veio derrubar vai te levantar Vai dar um giro a tua vida O que veio destruir vai te restaurar Vai dar um giro a tua vida O que veio pra matar a vida Vai dar um giro a tua vida Vem surpresa aí, vem surpresa aí Vai ser um giro de 360 graus Vai ser um giro de 360 graus Vai ser um giro de 360 graus Que na sua vida vai acontecer Giro de 360 Sua família no altar Servindo ao Senhor Giro de 360 Aquela porta impossível Deus está abrindo Giro de 360 O seu milagre esperado Vai acontecer Sua vida vai girar Sua vida vai girar 360 graus Vai dar um giro a tua vida O que veio derrubar vai te levantar Vai dar um giro a tua vida O que veio destruir vai te restaurar Vai dar um giro a tua vida O que veio pra matar o que dará Vai dar um giro a tua vida Vem surpresa aí Vem surpresa aí Vai ser um giro de 360 graus Vai ser um giro de 360 graus Vai ser um giro de 360 graus Que na sua vida vai acontecer Vai acontecer Vai ser um giro de 360 graus Vai ser um giro de 360 graus Vai ser um giro de 360 graus Que na sua vida vai acontecer Vai ser um giro de 360 graus Palavra que nos deixa preocupados Coração angustiado Com vontade de chegar E às vezes na espera desse tempo É grande o sofrimento Que até nos faz chorar E a hora são minutos que se passam Chega a ameaçar um coração de um sonhador E a fé então se sente ameaçada E vem a pergunta que não quer calar Será que Deus vai me usar Como prometeu Oh meu irmão Você está no tempo de Deus Esse tempo vai chegar E você vai cantar Oh minuto da vitória Quando esse tempo chegar Deus irá Te usar com o poder e o som Você vai orar Levantar suas mãos E o milagre na hora acontecerá Quando esse tempo chegar Quem roubou de você Vai ter que pagar Quem te deu caído e não quis te levantar Vou te ver fregando e ver Deus te usar Quando esse tempo chegar O que era um sonho acontecerá O que era mistério se revelará O tempo e o que era um sonho acontecerá O tempo e a promessa irão se encontrar O tempo e a promessa irão se encontrar Há tempo de plantar de colho o que se plantou Há tempo de chorar e de sorrir já chegou Há tempo de perder seu tempo de ganhar Chegou E a hora são minutos que se passam Chega a ameaçar o coração de um sonhador E a fé então se sente ameaçada E vem a pergunta Que não quer calar Será que Deus vai me usar Como prometeu Oh meu irmão Você está No tempo de Deus Tempo de Deus Esse tempo vai chegar E você vai cantar O hino da vitória Quando esse tempo chegar Deus irá te usar com poder e um som Você vai orar Levantar suas mãos E o milagre na hora Acontecerá Quando esse tempo chegar Quem zumbou de você Vai ter que pagar Quem te viu caído E não quis te levantar Vão te ver fregando E ver Deus te usar Quando esse tempo chegar O que era um sonho acontecerá O que era um mistério se revelará O tempo e a promessa irão se encontrar Há tempo de plantar de colher o que se plantou Há tempo de chorar e de sorrir já chegou Há tempo de perder seu tempo de ganhar Chegou Há tempo de perder seu tempo de ganhar Chegou 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 O tempo O tempo começou O relógio aponta pro final Será que é hoje que ele vai chamar meu nome? Eu tenho que me preparar Pois eu não sei a hora que minha senha irá chamar Eram cinco loucas, cinco prudentes O retrato que revela a realidade É o joio que cresce no meio do trigo O pecado que fere a santidade É um mal que se alastrou e está tentando se passar Por escolhido, mas não pode enganar O oleiro está lhe vendo e em breve ele vai separar Joio no meio do trigo não vai mais ficar Ele vai separar, ele vai separar Na peneira de Jeová você vai ter que passar E é nessa hora que todos irão ver A diferença da prudente a louca aparecer E as loucas nessa hora vão se desesperar Vão pedir por ajuda, nada adiantará Pois o noivo chegou e separou as prudentes E isso não é filme, nem história não É realidade, meu irmão A porta vai se abrir Mas só quem vai entrar? Aquele que está marcado pelo sangue Oh, vai ter surpresa aí Oh, quando a prumente então tocar Oh, oh, aí iremos ver Aquele que está marcado pelo sangue Oh, vai ter surpresa aí Oh, oh, quando a prumente então tocar Oh, oh, aí iremos ver Aquele que está marcado pelo sangue É o joio que cresce no meio do trigo O pecado que fere a santidade É o mal que se alastrou e está tentando se passar Por escolhido, mas não pode enganar O oleiro está lhe vendo e em breve ele vai separar O joio no meio do trigo não vai mais ficar Ele vai separar, ele vai separar Na peneira de Jeová você vai ter que passar E é nessa hora que todos irão ver A diferença da prudente ou louca aparecer E as loucas nessa hora vão se desesperar Vão pedir por ajuda, nada adiantará Pois o noivo chegou e separou as prudentes Isso não é filme, nem história não É realidade, meu irmão A porta vai se abrir, mas só quem vai entrar Aquele que está marcado pelo sangue Oh, vai ter surpresa aí Oh, vou dar pro vento e então tocar Oh, aí iremos ver Aquele que está marcado pelo sangue Oh, vai ter surpresa aí Oh, vou dar pro vento e então tocar Oh, 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 iremos ver aquele que está marcado pelo sangue Vigia e orai, vigia e orai, vigia e orai Pois o noivo vem aí, vigia e orai Vigia e orai, vigia e orai, vigia e orai Pois o noivo vem aí, vigia e orai Vigia e orai, vigia e orai, vigia e orai Pois o noivo vem aí, vigia e orai Vigia e orai, vigia e orai, vigia e orai Pois o noivo vem aí, vem de ai Oh, vai ter surpresa aí Oh, quando a trometa então tocar Oh, iremos ver Aquele que está marcado pelo sangue Oh, vai ter surpresa aí Oh, quando a trometa então tocar Oh, iremos ver Aquele que está marcado pelo sangue Oh, vai ter surpresa aí Esté Exemplo de mulher e de coragem Ainda criança perdeu os pais E foi criada pelo tio Mardokel Foi Esther, ensinada a amar a Deus Pois é, educada na sua palavra Ela honrou o seu povo Em sua casa Então Deus a ressaltou De uma simples serva De uma grande nação Para o escolhida Para o escolhido E o seu povo de Deus E o céu se abriu 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 Minha conquista entrará para a história No mundo assistirá minha vitória Quem impedirá? Minha assinatura em Deus Isso é, num ato de coragem arriscou a vida Diante do rei comparecer Sem ser solicitada Um ato punido com a morte A intervenção de Deus na vida de um fiel Faz o inexplicável, faz abrir o céu Surpreendentemente Deus roubou o coração do rei E o céu se abriu 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 E o esteridão cantou Minha conquista entrará para a história No mundo assistirá minha vitória Quem impedirá? Vou agir de Deus Minha conquista entrará para a história Minha conquista entrará minha vitória Minha conquista entrará para a história No mundo assistirá minha vitória Quem impedirá? Vou agir de Deus Não vai dar tempo de se arrepender Não vai dar tempo pra pedir perdão Uma tão triste pergunto Se está no ar Alguém me diga Onde eles estão Não vai dar tempo de se arrepender O filho vai buscar por sua mãe Na igreja onde ele a deixou Alguém vai dar tempo de se arrepender E informar O culto hoje aqui não terminou Renários espalhados Renários espalhados pelo chão As bíblias sobre os bancos As bíblias sobre os bancos Alguém viu O sol ligado a denunciar O sonoplasta também já subiu O sonoplasta também já subiu Alguém chorando vai aparecer Dizendo que não pôde perdoar A irmã que no coral lhe ofendeu Por isso não ouviu Jesus chamar E a noiva preparada estará Lá nos portares Com mim noiva encontrar Com as festas novas a dizer assim Valeu a pena esperar Então Jesus neste instante vai embratar Vem de bendito, o seu treino aqui está Veja a cidade que eu preparei pra ti Entra para o novo lar Eu vou estar lá Eu vou estar lá Eu vou estar lá Aqui não vou ficar Eu vou estar lá Eu vou estar lá Eu vou estar lá Eu vou estar lá Lá no céu eu vou cantar E a noiva preparada estará Eu vou estar lá Veja a cidade que eu preparei pra ti Entra para o novo lar Eu vou estar lá 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 Eu vou estar lá